Música O AB Santos realiza Semana Jurídica em comemoração aos 190 anos de instalação dos cursos jurídicos no Brasil. Veja agora como foi esse evento. Música Em primeiro lugar, uma grande honra poder mais uma vez estar aqui na nossa querida subsessão de Santos para falar a advocacia, as advogadas, advogados, os estudantes de direito nesta semana onde vários professores, conferencistas aqui estarão falando aos colegas sobre temas relevantes da nossa profissão. O tema que me coube foi sobre a inconstitucionalidade das prisões mediante condenação de segunda instância. Efetivamente nós estamos diante de uma aberração e temos falado sobre isso porque recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a permissão de, uma vez condenada a pessoa em segundo grau, esquecer-se do princípio constitucional da presunção de inocência e já aplicar a execução provisória encarcerando aquele indivíduo. O princípio da presunção de inocência estabelece que todos devem ser tratados como inocentes até uma sentença penal condenatória irrecorrível, até o trânsito em julgado. O que o Supremo fez foi negar esse princípio, flexibilizando de maneira tal a fazer com que o indivíduo condenado em segunda instância já cumpra a sua pena. Isto é um absurdo por vários motivos, não só pela situação do sistema prisional que hoje no Brasil está superlotado, caótico, falido, mas acima de tudo porque pessoas inocentes serão encarceradas. O próprio ministro Marco Aurélio nos dá conta de que 30% das decisões que são revistas nas cortes superiores, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal, são reformadas. Vale dizer, 30% das pessoas que serão encarceradas ao final do processo serão absolvidas. Quem lhes devolverá esse prazo que ficarão na cadeia? É um absurdo. E o absurdo maior, sem dúvida, é que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição Federal, não só interpretando-a, mas defendendo-a. E o que nós assistimos nessa decisão foi o próprio Supremo negar algo que está expresso como cláusula pétrea da nossa Constituição, negando o princípio da não culpabilidade, o princípio da presunção de inocência. Então nós vamos debater um pouquinho isto. Há sinais no próprio Supremo de que esta posição que teve naquela decisão um placar bastante apertado. Foram seis votos a favor desta situação de imposição do encarceramento já em segunda instância e cinco votos contra, seis a cinco. De modo que há expectativa de que, se nós tivermos um voto que mude, muda todo o rumo da nossa jurisprudência. Razão pela qual o próprio ministro Gilmar Mendes dá sinais nas suas manifestações que a decisão do Supremo não foi bem entendida, não foi bem compreendida e que tem causado danos irreparáveis. De modo que eu penso que esse tema voltará a plenário e nós, quem sabe, se Deus quiser, teremos uma decisão que possa atender o que determina a Constituição de maneira a impactar na vida do cidadão. Pois é, hoje nós vamos tratar exatamente sobre a reforma trabalhista, tanto a reforma no que diz respeito ao direito do trabalho, o que foi modificado em relação ao direito do trabalho e também em relação ao direito processual do trabalho. E é até bem interessante que eu acho que, na verdade, eu chamo, não chamo de reforma trabalhista, mas chamo de deforma trabalhista, porque realmente as mudanças que aconteceram, na minha opinião, grande parte delas vieram para precarizar as relações do trabalho e diminuir consideravelmente os direitos assegurados aos trabalhadores. É até isso que eu vou tentar demonstrar hoje, de que a reforma em síntese, em sua grande maioria, veio realmente para prejudicar o trabalhador. É isso aí, muito feliz de estar aqui esse ano. É a segunda vez que eu venho a Santos, é a primeira vez que eu falei de empreendedorismo jurídico, agora falando da reforma trabalhista, na Semana Jurídica, dentro aqui da OAB Seccional de Santos, muito feliz e muito orgulhoso de ter sido convidado para esse evento e espero que os nossos advogados e os operadores de direito gostem da palestra de hoje. Primeiro eu queria agradecer a subseção, dizer que para mim é uma honra a presidência do Luiz Fernando receber esse convite e acho que é realmente um período de festa, um ano do novo CPC, uma legislação que engloba interesses das mais variadas fontes e que trouxe novidades importantes para a advocacia, para a maestratura, em especial a busca pela celeridade, a busca pela simplificação. Então os operadores do direito ainda estão se adaptando, é verdade, a jurisprudência está se adaptando, mas a gente já consegue visualizar alguns avanços neste primeiro ano de vigência do novo CPC. O novo código trouxe algumas vitórias para a advocacia, tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil, a nível federal, participou da elaboração, das discussões e algumas vantagens, sobretudo no capítulo dos honorários, foram instituídos em favor da advocacia, sobretudo na possibilidade do conserto, de se sanar vícios processuais, eventuais equívocos podem ser reparados no processo. Então acho que tudo isso prestigia a advocacia e nesse sentido acho que foi uma boa legislação. Então é uma honra muito grande poder hoje aqui estar naquilo que a gente chama da nossa casa e para tratar de um tema que na verdade é um grande enigma nesse momento no nosso país, que é a reforma previdenciária. Existe uma proposta de emenda constitucional, mas há muita discussão quanto ao seu conteúdo, o que vai ser objeto de emenda, o que realmente vai ser objeto de uma suposta aprovação ou não. E me parece que é importante essa iniciativa da OAB de buscar discussão antes da própria aprovação e deliberação da lei, para que nós advogados possamos ter esse senso crítico do projeto, da proposta e até mesmo para realizar reivindicações, apontar mudanças que possam ser feitas. E o nosso objetivo hoje é exatamente esse, levar os colegas à reflexão a respeito desse tema. Hoje o pacote da Previdência está uma grande confusão. A própria leitura da proposta, existem dispositivos que se incompatibilizam, não existem dispositivos que sequer nós conseguimos compreender de uma forma efetiva qual é o seu conteúdo. E o que falta é discussão. É discussão com a sociedade, discussão com técnicos, discussão conosco, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nós esperamos ter essa possibilidade de discutir e de encontrar alternativas. A crise existe, mudanças são necessárias, agora o quanto dessa mudança, até que ponto ela deve ou pode ir, é que é a grande discussão desse momento.